Salário mínimo. Bom, de acordo com a pesquisa do IBGE, mais de 60% dos brasileiros ganham um salário mínimo por mês. 60% de 200 milhões de pessoas dá aproximadamente 120 milhões, eu dou certo de tudo? Eu acho que sim. Isso é muita gente, mas aí que entra o ponto. Quanto que tá um salário mínimo? Bom, se a gente pesquisar hoje em dia, em pleno 2024, o salário mínimo atualmente hoje é de 1.412 reais. E meu parceiro, hoje eu vou te mostrar que esse é o valor suficiente pra você montar um PC extremamente completo, com placa de vídeo, um PC bonito, completaço, que roda diversos jogos, inclusive games bem pesados, inclusive GTA V. Tudo isso com menos de 1.412 reais. Menos de um salário mínimo. Bom, mas então sem mais doação, bora logo pro vídeo. E lembrando, rapaziada, a link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos agora para os nossos queridíssimos produtos. Eu vou mostrar quais componentes eu comprei aqui e também falar quanto eu gastei em cada coisa. Então bora lá. Então vamos começar pela queridíssima, a maravilhosa, sim, ela, a fonte. Que nesse caso o modelo que eu escolhi foi esse modelo aqui da Gigabyte, que é a P450B. Ela é o mesmo modelo que eu uso no meu PC. E na moral, ela é muito boa. E esse foi o motivo de eu usar ela, inclusive, nesse PC por conta disso. A qualidade dela realmente é maravilhosa. Ela é uma fonte que nunca me deixou na mão. Além disso, eu acho ela muito mais bonita também. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Bom, mas essa aqui é basicamente a fonte. Eu acho ela bonitona, muito linda. Além disso, os cabos dela são pretos. Então eu acho também isso muito bom e deixa mais bonito o PC. Mas, obviamente, esse não é o ponto principal. O ponto dela é que além dela tem um resfriamento muito bom. Inclusive com uma ventoinha muito silenciosa. O auge dela é basicamente a qualidade, como eu disse. Ela é uma fonte muito boa. Ela tem uma proteção extremamente eficiente. Ela tem PFC ativo e já vem com a proteção 80 Plus Bronze. Além disso, é maravilhosa. E como eu disse, eu uso ela no PC. Se ela é aqui direta, acaba caindo a luz do nada. Acaba, enfim, é meio bizarro. Principalmente em chuva. Do nada, o transformador explode. E ela nunca me deu problema e sempre funcionou perfeitamente. Ela é de 450 watts e já dá mais do que o suficiente pra esse PC. Com relação ao preço, eu paguei em torno de R$290. E sim, eu sei que muita gente vai comentar Ah, eu tenho uma fonte mais baratinha aí de R$50, R$100. Mas, na moral, cara, fonte é um assunto que eu não recomendo você economizar. Porque a gente tem que levar em consideração que fonte é o coração do PC. Se você comprar um coração ruim, sei lá, um coração com marca passo ou com um problema de arritmia, alguma hora ele vai dar algum problema. Se você não quiser pegar essa, um outro modelo que eu também recomendo é a Pichal Nidus e também a Redragon de 600 watts, cara. Elas são duas fontes maravilhosas também. O único problema é que elas estão um pouquinho mais caras hoje em dia. Você não encontra por menos de R$300. Então, minha dica, começa com ela, porque ela já é muito boa essa aqui da Gigabyte. Bom, e o nosso orçamento é de R$1.412. E agora o nosso orçamento reduziu aí pra em torno de R$1.122. Vê aí se tá certo, editor. Mas a gente ainda precisa comprar a placa-mãe e o processador. E, obviamente, a nossa salvação vai ser esse carinha aqui. Simplesmente ele, o queridíssimo, o maravilhoso, a salvação dos gamers baixo orçamento, o queridíssimo Kitzion. Esse Kitzion aqui, ele tem o melhor custo-benefício de todos. E, na verdade, não é esse em específico. Esse modelo aqui que eu comprei, ele é bem mais caro, mas ele não é o melhor, tá? Comprei ele mais caro porque eu comprei ele aqui no Brasil pra chegar mais rápido. Mas vocês vão ver que tem modelos melhores, tá? Mas, enfim. Aqui a gente tem alguns adereços. E aqui a gente tem o ponto principal, que é, obviamente, o nosso Kitzion bonitinho. Nossa, cara! Que coisa mais linda! Bom, vamos lá. Esse Kitzion aqui, ele, no caso, ele vem com uma X79, que é a placa-mãe. É uma placa-mãe muito boa no geral. Ela já permite a gente colocar quatro slots de memória RAM. Além disso, ela também já permite a gente colocar um SSD NVMe, que vai ser bem interessante. E, como dá pra ver, ele é um kit que, além de vir com a placa-mãe, o processador já vem com um pente de memória RAM. E, no caso aqui, é um pente só de 16GB DDR3. Mas, a gente tem que falar do ponto principal, que, nesse caso, é, obviamente, o processador. E aqui a gente tá falando, simplesmente, de um Xeon E52620 V2. Que, embora, como eu disse, ele não seja o melhor custo-benefício dentro da faixa de preço, principalmente pelo preço que eu paguei aqui no Brasil. Ainda assim, a gente tá falando de um processador muito bom e que tem um desempenho incrível. Isso porque eu já testei ele e já montei um PC com esse processador. E, na moral, ele, simplesmente, dá conta muito tranquilamente. Aqui a gente tá falando de um processador de oito núcleos, 16 threads, com um clock máximo de 3.4 GHz e um clock base de 2.6. E ele é, simplesmente, maravilhoso. O lado bom dos Xeons, que são esses processadores que têm um bom custo-benefício, como eu falei, salvam nós gamers que estão com pouco orçamento, é que eles são processadores originalmente projetados pra servidores, pra fins corporativos no geral. Resumindo, eles conseguem aguentar um estresse muito maior. E, na moral, ele me surpreendeu muito quando eu testei, que o desempenho dele é absurdo, mano. Obviamente, levando em consideração a faixa de preço, o desempenho que ele entrega é realmente muito surpreendente. Mas, como eu falei, esse kit aqui não foi o melhor custo-benefício de todos. Isso porque o preço que eu paguei nele foi 530 reais. Dá pra conseguir coisa bem mais barata. No AliExpress, hoje, atualmente, eu encontrei dois kits que, na minha opinião, têm o melhor custo-benefício, e são bem baratinhos, que, nesse caso, é um modelo com um Xeon E52620V3, que, aqui, a gente já tá falando de um processador de 6 núcleos, 12 threads, com um clock máximo de 3.2 GHz, e ele tem um ponto extra de já ser compatível com memória RAM DDR4. Aqui, ainda é DDR3. Já um outro que, na minha opinião, se torna um pouquinho mais interessante, nesse caso, é o Xeon E52630, que, aqui, a gente tá falando de um processador de 10 núcleos, 20 threads, com um clock máximo aí de 3.1 GHz. E eu acho ele um pouquinho mais interessante por conta do processador em si, embora eles fiquem meio que pau a pau no quesito de desempenho, mas é porque ele também tá um pouco mais barato, ele tá uns 20 reais mais barato. E, normalmente, já tem suporte, também, pra DDR4. Com relação ao preço, já atualmente, eles estão numa faixa aí de 180 a 190 reais. E, detalhe, existe, sim, o kit com a versão com memória RAM, só que eu não tô encontrando ele, eu não sei porquê. Mas, se eu encontrar, eu vou deixar, também, aqui, na descrição. Como esses modelos, eles não vêm com memória RAM, gastando uns 100 reais, você já consegue dois pentes de 8 GB, de uma marca chamada Klycer, que é uma marca extremamente barata de memória RAM, e que tem um custo-benefício absurdo. E, como eu disse, vale muito mais a pena, porque, como eu falei, esse kit aqui me custou 530 reais, e, somando com esse aqui, dá 280. Então, sai infinitamente mais barato, e aqui você vai levar um processador mais potente, e também vai levar memórias RAMs mais recentes. E uma placa-mãe também melhor, que é uma X99, ao invés de uma X79. Bom, e agora, nosso orçamento, a gente foi, simplesmente, de 1.122, e, com esse kitzinho, a gente agora tem um orçamento de 842. E, aqui, a gente vai ter que fazer mais dois investimentos, que, nesse caso, é um cooler, e, também, uma pastilha pra tosse. Brincadeira, isso aqui é uma bateria que a gente chama de bateria da Bios. É extremamente barato, esse pentezinho aqui, na verdade, dois pentes desse me custou 20 reais, acho que até menos, é muito, muito barato. E a gente vai precisar, porque, como elas vêm importadas, pela regra de transporte via avião, você não pode levar nada com bateria. Então, é só você vir aqui e encaixar neste pontinho aqui. É super fácil. Já de cooler, eu comprei esse modelinho aqui, que me custou uns 50 reais. Ele tem um custo-benefício, no geral, muito bom. É um coolerzinho, que, quando a gente olha, ele é super bem ventinho, é aquela qualidade bem padrão e bem básica, mas, na minha opinião, pelo preço, eu achei ele bem legal e bem bacana, só que tem um pequeno problema nisso aqui. Eu não tinha olhado na hora, e ele não tem compatibilidade com esse soquete aqui. Então, eu vou usar este outro cooler aqui, que eu super recomendo, na verdade, em todos os meus vídeos. Eu sempre recomendo, você encontra ele na AliExpress, por um preço muito bom. Também, em torno dos seus 60 até 110 reais, depende da variação que você comprar. E ele também vai entregar um desempenho muito bom, na moral, ele é muito bom, tem uma velocidade de fã sensacional, e, obviamente, tem muito LED. Eu vou usar ele mesmo, mas você pode usar qualquer outro também, caso você queira. E agora, o nosso orçamento com menos 50 foi para 792, e precisamos agora de um armazenamento, para colocar o nosso sistema operacional, e o mais importante, que é, claro, os jogos. Nesse caso, a melhor opção mesmo vai ser um SSD NVMe. Hoje em dia, eu não vejo lógica você comprar um SSD SATA, muito menos um HD. Cara, estamos em 2024. O problema do SSD SATA, no geral, ele é muito bom, só que ele tem um ponto que ele é mais lento, em comparação com o NVMe, e também ele é menos prático. Ele ocupa mais espaço, você precisa conectar o cabo da fonte, e também um cabo SATA, e, normalmente, ele fica uns 20, 30 reais mais barato. Então, eu não vejo lógica, eu não vejo muito sentido você gastar, tipo, economizar, no caso, 20, 30 reais, para ter, sei lá, um pouquinho mais de economia. Não vejo sentido. Então, realmente, a melhor opção é o SSD SATA. Nesse caso, aqui, eu vou usar esse modelo que eu já tenho, da X-Ray Disk, que, inclusive, está com um preço muito bom, e é um dos modelos que eu mais recomendo para esse computador. O modelo de 512 GB está variando em torno de seus 100 a 120 reais. E, no geral, é um SSD incrível. Ele nunca me deu problema. Tem uma velocidade muito boa, fica em torno de seus 2.800 MB por segundo. Na verdade, é um pouquinho menos. Mas, no geral, é incrível, cara. Nunca tive nada a reclamar. Inclusive, eu usava ele na época que eu ainda jogava. Então, realmente, muito bom. E, com o SSD, nosso orçamento caiu para 682. E eu sei que você deve estar pensando, mano, ainda falta placa de vídeo. Como é que você vai comprar uma? Qual modelo você vai usar? E, calma, meu jovem, porque estamos aqui com a solução que, na minha opinião, foi o melhor custo-benefício que eu já comprei. E ela, simplesmente, a queridíssima RX 580. Ela é dessa marca aqui chamada Magic... Opa, Magic Dragon. E, mano, olha como ela é simplesmente linda. Ó, a bichona tá aqui. E essa aqui é a placa de vídeo que a gente vai usar nesse PC. Olha que coisa mais linda. Na moral, ela foi uma das RX 580 mais bonitas que eu já comprei. Ela tem esse design bem gamer mesmo. E o mais absurdo é o preço que eu paguei nela, tá? Eu paguei bem barato. Ela, no caso, eu paguei R$560. E, antes que pergunte, sim, é um modelo do AliExpress e eu recomendo fortemente você comprar lá, mas calma. Porque aqui você, muito provavelmente, vai ter que ser paciente ou vai ter que ficar muito de olho. Por isso que eu vou deixar vários links de RX 580 aqui na descrição. Por quê? O que acontece? Os fornecedores, eles vivem trazendo essas placas de vídeo aqui pra território brasileiro. E aí que elas acabam ficando mais baratas. Então, nesse caso, na data que eu tô gravando hoje esse vídeo, esse fornecedor que comprei essa placa de vídeo, ele ainda tem estoque dela aqui no Brasil. Então, você vai pagar R$560, só que você não vai pagar nenhum imposto porque todos os impostos já foram cobrados. Existe uma outra marca que eu também já testei que é de uma marca chamada SJS, que também é muito boa. E você encontra até, às vezes, mais barato. Fica na casa aí dos seus R$490. Também, na data que eu tô gravando esse vídeo hoje, ele ainda tem disponível um modelo. Nesse caso, realmente, é você ficar esperto. Porque aqui no Brasil tá muito caro a RX 580. Tipo, mano, eu já vi sendo vendida por R$800. Tipo, não vale isso. Mas, resumindo, essa placa de vídeo vai ser a nossa salvação exatamente por conta do desempenho dela, cara. Ela é extremamente barata e ela é muito potente pra faixa de preço. Pra um efeito comparativo, ela já chega a ser mais potente do que, por exemplo, uma R$1650. E ela já dá conta de rodar muitos games pesados porque eu já testei essa mesma configuração em games tipo Warzone, velho. Na moral. Realmente, ela tem o melhor com os benefícios de todas. Como eu falei, o preço dela atualmente fica na casa aí dos seus R$490 a R$560. E antes da gente finalizar, falta uma peça muito importante. E nesse caso, é ele, é claro, o queridíssimo gabinete. E nesse caso aqui, a gente vai usar esse bonitão aqui. Esse aqui é simplesmente o Manser Cruzado. E tá aqui o nosso queridíssimo gabinete. Bom, e como eu falei, esse aqui é simplesmente o melhor com os benefícios de gabinete. Que no caso é o Manser Cruzado. O motivo de eu ter comprado ele é porque além dele já trazer essa lateral, que inclusive... É vidro? Ah, é vidro. Eu achava que era acrílico. Ele já vem com filtro de ar magnético. Então você coloca aqui, ó. Muito melhor. Outro ponto essencial. A fonte já fica embaixo o que vai ajudar no nosso resfriamento. Porque aí a fonte vai estar puxando um ar gelado ao invés de ficar aqui em cima e puxar um ar quente. E como dá pra ver bem aqui, eu vou dar até um mini zonzinho aqui, ó. Ó. Como dá pra ver, ela tem uma fã aqui atrás. Além disso, aqui é LED, tá? Então ele tem LED. Mas resumindo, o motivo de eu ter comprado ele é exatamente por conta disso. Ele já tem uma lateral em vidro, já vem com fonte embaixo e já vem com uma fã aí. Que vai ajudar bastante a gente no fluxo de ar. E também acaba ajudando o que a gente economiza na fã. Com relação ao preço dele, eu paguei nele em torno de R$123,00 mais calma. Isso porque hoje ele tá muito mais caro. Eu acho que foi provavelmente porque eu comentei nele com vocês. Realmente eu achei ele um custo-benefício absurdo. Então ele acabou ficando um pouco mais caro e hoje você não encontra ele por menos de R$200,00. Que não vale isso. Então pra você tentar aqui na descrição eu vou deixar mais modelos de gabinetes baratinhos. Em torno de R$150,00 a R$160,00. Porém aqui já fica uma recomendação minha. E também é da Mancer. Que nesse caso é o Mancer Targer. No geral ele traz basicamente a mesma compuração. Muito lateral em vidro. O fonte fica embaixo. Já vem com filtro de ar. Só que a diferença é que eu acho o design dele um pouquinho melhor no quesito de fluxo de ar aqui na frente. Pra colocar fã aqui na frente. E ele também já vem com uma fã aqui atrás. Bom, e calculando o total gasto nesse PC. Tinha sobrado R$122,00. E o gabinete custou R$123,00. Ou seja, a gente ficou R$1,00 negativo. Então a real é que esse PC custou R$1.413,00. Me perdoe. Eu fiquei R$1,00 negativo, família. Mas enfim, bora pra montagem e ver o que esse cara aqui consegue rodar. E senhoras e senhores, aqui está o nosso PCzinho. Bom, como deu pra ver, a gente mudou algumas coisas nele. Mas não foi nada demais. A gente teve alguns probleminhas que nesse caso foi com relação ao cooler. Como dá pra ver, a gente tá usando um cooler diferente que também é bem baratinho. E eu vou deixar aqui na descrição. Mas o motivo da gente ter trocado o cooler foi simplesmente por conta da memória RAM, cara. O outro era muito grande e não tava permitindo a gente usar a outra memória RAM direito. A memória RAM, na verdade, agora tá desse lado aqui. E não só isso, a gente teve um probleminha com o SSD que eu coloquei porque era um SSD antigo que eu tinha. E aí eu realmente coloquei um original certinho nele. que no caso é o de 512. Que, por coincidência, chegou no tempo certinho. Mas enfim, vamos falar do que interessa que é com relação ao desempenho que, meu parceiro, esse cara deu uma aula de desempenho. Na moral, por R$1.400, um salário mínimo, esse PC é muito bom. Bom, então vamos lá. Falando do desempenho desse cara aqui nos jogos, todos os testes que a gente fez foi em Full HD. E tem um breve detalhe que dá pra você conseguir ainda mais desempenho, tá? Esse teste que a gente fez, ele tá um pouco abaixo do desempenho padrão dele. E a gente tava gravando a tela no PC. Não era, tipo, usando uma placa de captura nem nada. Então isso acaba consumindo um pouco mais o hardware. Resumindo, o desempenho que a gente falava você consegue ainda mais por conta disso. Então vamos lá. Começando por Overwatch 2 que é simplesmente um dos jogos que eu mais gosto. Ele não é um jogo muito pesado, muito pelo contrário, ele até que é bem leve. E a gente acabou configurando ele no médio e alto. Que inclusive é a configuração que eu recomendo pra esse jogo porque como ele é um jogo que tem muita, tipo assim, muita informação visual, querendo ou não, ele é um jogo meio artístico, assim, sei lá, ele tem bastante detalhe. É interessante jogar ele pelo menos no alto. E mesmo assim, ele conseguiu um desempenho maravilhoso. Ele ficou aí numa média de 125 a 130 FPS, não apresentou gargalos nem nada. Isso que Overwatch 2 é um jogo que tem muita informação, até porque os personagens tem diferentes poderes e tudo mais. E no geral, o desempenho dele foi simplesmente incrível. Ele não travou, ficou bem fluido, ficou uma gameplay bem da hora. E no geral, simplesmente nota 10 porque foi simplesmente incrível. Já no Valorant, que é um outro jogo que vocês gostam muito e pedem bastante, também é um jogo bem leve, na verdade, bem leve mesmo. Até mais leve que Overwatch 2, eu diria. E obviamente, pra testar o máximo desse PC, a gente deixou a configuração no alto. E detalhe, não é a configuração que a gente mais recomenda porque é um jogo de FPS. E pra qualidade não mudar tanto do alto pro mínimo e o foco é realmente você ter FPS. Mas como o intuito aqui é testar o máximo do desempenho dele, a gente deixou a configuração no alto. E mesmo assim, ele conseguiu surpreender muito, cara. Ele ficou aí numa média de 145 a 150 FPS. Sem nenhum tipo de gargalo, nem nada disso. O jogo ficou super fluido. E a equipe, na minha opinião, poderia ter testado ele no mínimo também. E o desempenho ia ser simplesmente ainda melhor. Mas resumindo, ele é um jogo que vai conseguir rodar tranquilamente. Você vai ter uma gameplay absurda e principalmente se o foco é game FPS, ele realmente vai entregar muito. em seguida para um outro jogo que também vocês pedem horrores, que no caso é o famoso Fortnite, cara. É um game que vocês pedem muito e por aí que vem o que parece aí eu percebo que Fortnite está ficando um pouco mais pesado. Pelo menos com o passar dos tempos eu estou percebendo que ele está um pouquinho mais pesadinho. Mas ainda assim ele conseguiu trazer um desempenho maravilhoso. Aí a gente deixou a configuração dele no médio e ele ficou na casa do seu 75 a 80 FPS e novamente uma gameplay muito fluida e muito boa. Sem travamentos, nem nada disso. O único momento que você realmente percebe uma queda de FPS mas isso é em todos os dispositivos inclusive até em celular é na parte que está vindo ou aquele balão lá que o pessoal pula o começo do jogo. Que aí realmente ele dá uma breve queda de FPS mas tipo assim é muito irrelevante. Mas no geral ele se manteve de um desempenho absurdo e muito bom e inclusive essa é a configuração que eu mais recomendo você deixar pelo menos no médio o Fortnite porque assim como o Overwatch ele é um jogo que tem bastante informação mas para você não ter muita perda de FPS o ideal é você deixar minimamente no médio. agora indo para o jogo que eu já tinha comentado no começo do vídeo e que eu fiquei chocado com o desempenho é o KOF DUTH mais especificamente o MW3 e também o Warzone cara eu fiquei muito chocado com o desempenho dele isso porque querendo ou não é um jogo muito pesado e ainda assim ele consegue entregar um desempenho maravilhoso a gente deixou a configuração dele no médio para o baixo e no modo multiplayer a gente bateu uma média de 75 a 80 FPS e uma gameplay muito fluida na moral eu fiquei chocado por conta disso ele manteve uma média de FPS muito boa e a gameplay não ficou uma gameplay travada nem nada disso muito pelo contrário a gente conseguiu um desempenho muito bom já no Warzone ele ficou na casa dos seus 60 a 65 FPS e novamente a mesma coisa a gameplay ficou muito boa e muito tranquila e novamente vale ressaltar também um outro ponto que a gente está usando um pente de 16 GB de RAM se a gente usasse o Dual Channel aqui a gente conseguiria extrair um desempenho infinitamente melhor e vale ressaltar também que a gente estava gravando tela então é mais um ponto ainda resumindo cara se o desempenho dele já foi assim gravando a tela e com um pente só de memória RAM um Dual Channel e sem gravar a tela cara você consegue um desempenho infinitamente melhor já um outro jogo também é o CS GO 2 CS 2 no caso eu fiquei chocado com esse jogo ficou pesado em comparação com o CS padrão mas ainda assim a gente conseguiu um desempenho muito bom cara contudo no mínimo obviamente priorizando o FPS porque é um jogo de FPS ele bateu uma média de 75 a 80 FPS e novamente também é uma gameplay muito tranquila e muito fluida no geral não apresentou gargalos nem nada disso foi uma gameplay bem tranquila obviamente essa é a configuração que eu recomendo para a CS cara CS Valorant deixa tudo no mínimo que você vai ter o melhor desempenho possível e para finalizar obviamente o jogo que vocês mais me pedem que é simplesmente GTA 5 e aqui ele foi outro que me surpreendeu muito cara muito mesmo porque esse malandro aqui na qualidade na configuração alta a gente simplesmente conseguiu bater uma média de 75 a 80 FPS e novamente uma gameplay muito boa sério cara uma gameplay muito tranquila isso porque GTA 5 cara quem joga sabe é um game cara que você faz de tudo mano você explode carro você dá tiro em todo mundo é um jogo de mapa aberto então querendo ou não cara ele é um jogo que demanda bastante do PC não é o mais pesado da lista definitivamente mas ainda assim cara ele conseguiu trazer um desempenho incrível e novamente a configuração está no alto então realmente a gente conseguiu extrair um desempenho maravilhoso cara e é simplesmente essa a minha conclusão esse aqui na minha opinião é o melhor a melhor configuração que você consegue montar se você tem um salário mínimo de orçamento obviamente com a taxação e tudo mais do nosso queridíssimo governo infelizmente querendo ou não essas peças vão ficar um pouco mais caras porque agora eles estão taxando produtos abaixo de 50 dólares mas pra quem quiser eu vou deixar as configurações também pra caso você queira comprar por exemplo Mercado Livre a Amazon porque eles disponibilizam também até porque como eu falei esse kit aqui eu comprei aqui no Mercado Livre tá paguei uns 200 300 reais a mais mas honestamente valeu a pena se eu encontrar kit melhor eu vou deixar também aqui na descrição obviamente mas é aquilo que eu falei rapaziada muita gente zoa o kitzinho e tudo mais mas querendo ou não ele é um kit absurdo cara ele tem um preço extremamente acessível mesmo ele sendo um kit um pouco mais antigo uma configuração um pouco mais antiga ainda assim ele dá um pau em qualquer PC da mesma fase de empresa se você montasse com peças mais recentes na verdade não daria pra você montar com peças mais recentes só um processador Ryzen uma paca mãe B450M custa 500 reais cada aí mais a fonte 290 aí você tem que comprar mais gabinete mais memória RAM mais SSD nessa brincadeira aí você já vai gastar mais de 1500 reais normalmente se você tá com um orçamento extremamente limitado esse aqui é a melhor opção e novamente vou deixar link todos os produtos e muito mais aqui na descrição e eu acho que é isso rapaziada se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos lembrando eu tenho outras redes sociais e eu acho que é isso eu fui por aqui valeu e falou